Fala, drumanos e drumanas! Meu nome é Leonardo Germano, seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo, começando aqui com muito astral. Hoje é sexta-feira, sextou, minha gente, vamos estudar batera. E quase que passou a semana inteira sem eu postar vídeo aqui no canal, mas não podia abandonar vocês, deixar vocês de lado, porque vocês são a motivação de gravar os meus vídeos, a motivação de estar sempre estudando batera e aprendendo coisas novas, para ensinar coisas novas para vocês. Beleza? Hoje nós vamos aprender essa frase aqui, infusa e sem pivô. Olha que lindo! Muito legal, né, galera? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez compartilhando um pouco do meu conhecimento. E hoje vocês vão aprender essa frase, que além de não ter pivô, vai trabalhar muito a sua mão esquerda, que provavelmente é a sua mão fraca, se você for destra, a sua mão direita é a fraca, mas enfim, nós vamos resolver isso aí. Mas antes de começar a vídeo-aula, como em todo vídeo, eu não posso mais começar o vídeo sem falar do mercado digital, galera. Já é o terceiro vídeo que eu estou falando sobre isso. E vocês foram, vocês estão vendo a minha evolução. E vem aqui que eu vou falar bem baixinho para vocês aqui, para ninguém ouvir. Eu já faturei quase 7 mil reais. Quase 7 mil reais. Estou deixando o print aqui na tela para vocês verem com o mercado digital. E eu quero que vocês também ganhem dinheiro com a internet, galera. Pelo amor de Deus, chega de só ficar vendo meme, chega de só ficar vendo besteira, Netflix. Chegou a hora de você faturar com a internet também. Eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai me chamar lá no WhatsApp e nós vamos trocar ideia. Eu vou te apresentar esse mercado mais detalhado e eu vou te indicar o mesmo passo a passo que eu estou tendo para ter esses resultados, beleza? Quero ver todo mundo ganhando dinheiro e tocando muita bateria para a gente comprar bastante prato, comprar equipamento, comprar vídeo-aula e evoluir cada vez mais, né? Ou seja, tem coisa melhor do que tocar bateria e ganhar dinheiro? Só a vida com Deus, que a vida com Deus é sem comparação, né? Então, vida com Deus, bateria e dinheiro, família, a gente não precisa de mais nada, né? Não, tamo junto, vamos para cima, galera. Bom, o conceito dessa frase infusa, como vocês puderam ver, ela, na verdade, é um biquezinho, né? Que vai ficar se repetindo. Eu vou passar parte aqui por parte para vocês para ficar mais fácil. Então, a gente vai começar com a mão esquerda aqui na caixa e vamos fazer isso aqui, ó. Então, caixa, bumbo, tom. Aí você vai fazer quatro caixas. Esquerda, esquerda, direita, direita. Vai fazer esquerda na mão um, direita no surdo. E aí você vai dar um bume e vai repetir tudo isso daqui, ficando assim, ó. Opa, depois do surdo tem duas caixas. Vai fazer... Isso aqui vai ser em emenda, né? Você vai repetir de novo. E aí vai ficar repetindo isso, ó. E aí você vai ficar repetindo isso de maneira repetitiva mesmo para você entender a mecânica e depois começar a tocar isso mais rápido. Isso no groove vai funcionar como, né? Como ela está infusa, ela vai ficar assim, ó. Um, dois, três. Começou na cadeira, ó. E aí você vai terminar ela. Vai dar as duas, quatro caixas, né? Uma forte com a direita e acabou. Isso um pouco mais atento fica assim, ó. E aí você pode ir fazendo dessas regras que eu mudei um pouquinho, né? De vez que você seguir a mesma manuação, a mesma manuação não, a mesma distribuição, você pode mudar, né? Ó! E aí você vai ficar assim, ó! Enfim, tem várias possibilidades, o legal é você prestar sempre atenção na dinâmica, que a regra de dinâmica é essa daqui, e aí você pode distribuir isso, como eu mostrei, aplicando ela no orchipão. Música Oh, quero viver aqui o risco, eu quero viver aqui o risco, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos aplicar uma música rápida. Mil graus. Vamos lá. Música O que eu fiz aqui? Só prolonguei ela para dois compassos, né? No forrozão, olha o forrozão Música Música Enfim, galera, é uma frase coringa aí, você conseguindo aplicar ela, você consegue transformar ela em qualquer groove, em qualquer ritmo, em qualquer ritmo, em qualquer ritmo. Explore a sua criatividade, tanto de distribuição, quanto em aplicação e em ritmos. Demorou? Então eu espero que vocês tenham aprendido mais uma frase contra o Manos aqui, com o Leonardo Germano. Tamo junto, não se esqueça de se inscrever no canal, a gente já passou de 20 mil inscritos. Vamos rumo a 30 mil agora e eu conto com a ajuda de todos vocês. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima videoaula. Falou! Música 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 Música